Música Sadi Homurish, o baterista da banda Nenhum de Nós, é também engenheiro químico e apaixonado pela gastronomia e por cervejas. Sadi é um dos fundadores da banda que já tem 30 anos de carreira e acumula grandes sucessos nacionais. Descendente de imigrantes que chegaram ao Estado no começo do século XX e aqui construíram uma cervejaria, escreve para importantes jornais e publicações na internet sobre o assunto. Música Bom, meu nome é Sadi Homurish Jr. Sou filho de pai e mãe pelotense, nasci em Porto Alegre, no Hospital Ernesto Dornelis. Fiquei sabendo que esses dias que fechou a maternidade do Ernesto Dornelis, puxa vida, era uma referência para mim. E então, durante a minha infância, eu sempre tive uma vida dupla. Eu sou irmão caçula, tenho um casal de irmãos. Meu irmão são sete anos mais velhos do que eu, minha irmã nove. Então, eu era assim, durante o ano letivo, eu tinha uma vida de colégio em Porto Alegre, cerceada, morava em apartamento, tinha que ter acompanhamento para descer para brincar, mesmo na década de 60, 70. E tinha outra parte, que eram as férias, tanto de julho quanto as férias de verão, onde tinha uma liberdade absoluta na Praia do Laranjal, onde a gente passava o veraneio, e praticamente o mês de julho, com meus avós. Então, tinha, obviamente, as responsabilidades de ajudar os avós e de, obviamente, obedecer. Mas, ao mesmo tempo, também era só dizer, olha, eu vou sair com os primos, vamos jogar bola, você aí, vou para a praia, vou pescar, e tudo tranquilo. E era uma época que a Praia do Laranjal era bucólica, era uma coisa entre campo e praia. Então, todo o lado de praia, de pescaria, na temporada do camarão, arrastar camarão, lidar com os pescadores, assim como também a parte da senhora que tinha uma vaca que deixava o tarro de leite. Então, isso fazia com que eu tivesse essa infância muito ligada a essas coisas, assim, de terra e de água. E, desde pequeno, uma coisa de lembrar de aromas, de situações, de sabores. Então, uma das obrigações que nós tínhamos lá era acompanhar a avó nas compras, para ajudá-la. E eu comecei a aprender com ela, escolher os legumes, as frutas, no açougue, os cortes de carne. E eu gostava de acompanhar ela na cozinha. Então, começou uma coisa já de silogismo, de uma época de vida legal, com comidas legais que ela fazia. É uma coisa que me lembro bastante. Em Porto Alegre. Então, estudei no Colégio das Dores, aqui no centro da cidade, hoje, Laçal e Dores, Educação Laçalista. Então, era assim, meu irmão já havia estudado lá, então, já tinha o conhecimento da família. E eu sempre participei de tudo, de diretor social das turmas, até a gremia estudantil. E lá, começou ainda, em 1970, no meu primeiro ano primário, hoje seria o primeiro fundamental, não sei nem como é que fala hoje, mas a minha amizade com o Carlão, Carlos Stein. Ele tinha também um irmão mais velho, que era o Bartolomeu, e uma irmã mais nova, que, na verdade, não tinha nascido, eu acho, ainda. E a gente começou uma amizade, assim, de colega de colégio. E lá, na quarta, quinta série, entrou o Teddy, veio do Paulo Soares para o colégio Nossa Senhora das Dores. Então, o Carlão, o Teddy e eu, posteriormente, acabamos formando o Nenhum de Nós. Então, de uma amizade que começou, ainda nos bancos escolares, e sempre ligado, assim, a essa coisa gregária, de agregar, tanto no esporte, o Carlão jogava basquete, o Teddy também, o Teddy jogava vôlei, eu também, handbol, treinava, fazia parte da associação de alunos, já. Então, e aí, com a história de Grêmio Estudantil, que, na época, era Associação Estudantil, a gente tinha uma vivência muito musical, porque, na época, diferente de hoje, quando a gente tinha as bandas que a gente gostava, e mostrava para os amigos, sempre tinha aquela notícia que vinha em uma revista, sei lá, na Som 3, tal banda vai entrar em estúdio, e daqui a pouco, aquela banda entrava para o estúdio, daqui a seis meses, estavam programando o lançamento do disco, e depois lançavam o disco lá fora, depois de seis, oito meses, é que ia chegar no Brasil, e quando alguém conseguiu o disco, juntava a galera toda para ir ouvir. Então, isso fez a gente reativar a rádio Dorense, ou seja, nada mais era do que uma picape, um toca-discos, com um amplificador e as caixas ligadas no pátio. Então, durante o recreio, esses discos, que se garimpavam, que se achavam, eram tocados para a turma, para todo mundo que estava no colégio, durante o recreio. E isso aí, na época dos lançamentos da, sei lá, Vai de Purple, Led Zeppelin, rock mesmo, sem contar da MPB, que a gente também curtia, e até teve uma passagem muito interessante na Semana da Pátria, isso ainda sobre a égide da ditadura militar, o Grêmio Estudantil programou uma, antes de cantar o hino, um ato cívico, que sempre tinha, era obrigado a descer, fazer parte do ato cívico, o pessoal fazia, desde teatrinho até, tinha que assistir a bandeira, aquele negócio todo, então a gente fez, o ato cívico era, mimeografamos a letra de Roda Viva do Chico Buarque, distribuímos para a galera, e aí, com violão, cantou Roda Viva, e foi interrompido no meio, pela direção, porque recebeu uma ligação, sei lá, quem é que estava fazendo a prevenção contra a subversão, e fomos chamados à diretoria depois para se explicar, para dizer por que a gente tinha, estava tocando uma música de cunho socialista no recreio. Então, são passagens que, pré, nenhum de nós, mas já com alguns desses, pelo menos o trio inicial, que foi o Teddy Carlão e eu. um dos pontos que eu considero, Rock in Rio 1, em 1985, foi o momento que a gente viu que o rock nacional tinha, vamos dizer, condições de parar em pé, de verdade, sem ser uma coisa de diversões, como era a Jovem Guarda, muito calcado em cima de um formato, e era um negócio que bebia de várias fontes, muito da MPB, da poesia, e da necessidade de se manifestar, o que estava no final da época da ditadura, nos anos 80. E aí, cada um, a gente na faculdade, obviamente, com seus afazeres e com as pressões da família para que fosse adiante, mas a gente falou assim, pô, cara, vamos fazer uma banda, a gente tem uma estética que a gente curte de vídeo, de música, de arte, de tudo, que pode dar um caldo, a gente não queria sair tocando música dos outros, nem imitar ninguém, a ideia era fazer uma coisa própria, e a gente, desde o início, nunca quis ser banda cover, sempre foi autoral. E aí a gente começou a ensaiar, assim, com os instrumentos que eram arremedos, porque não tinha acesso, o instrumento importado era caro, era proibido importar, então, a gente se virava como dava, eu comprei uns pedaços de uma bateria, de um velho baterista em Pelotas, um outro pedaço que era de uma orquestra que tinha sido da orquestra da Rádio Farropilha, o TG tinha uma baixa escala curta, o Carlão é que tinha uma guitarra legal, já nacional, porque ele já tinha tocado com o Engenheiro Davaíli, o Carlão foi um dos fundadores do Engenheiro, e aí, depois de dois shows lá na arquitetura, ele acabou se voltando para o curso e aí com a gente, até ele brinca, o Carlão fala assim, eu só fundei duas bandas, Engenheiro Davaíli, nenhum de nós, só isso. Então, aí a gente começou a ensaiar e aí o dia, que a gente marcou um show, efetivamente, no bar que eu tocava, eu tocava na noite e já fazia um parênteses para nenhum de nós, isso aí eu estou falando de 86, quando a gente marcou esse primeiro show, dia 5 de outubro de 86, que a gente considera, então, o start, claro, a gente ensaiava antes, mas é o ponto de partida do nenhum de nós, que completou 30 anos, em outubro de 2017, 16, desculpa. Quando estava o show marcado, está aí o nome da banda, a gente tinha pensado isso bastante, tinha gasto já, bastante fosfato nessa matéria, e aí, bom, só que é o seguinte, a gente vai ter que ter um nome para essa banda, até a gente tinha um cartaz já pré-pronto, porque tinha rolado um lance alguns meses antes com um autor, um compositor chamado Vitor Hugo, que a gente fez, então, o Vitor Hugo e os Miseráveis, que era, o Carlão propôs o nome, e esse cara compunha, tinha umas composições e a gente não queria fazer uma banda com ele, mas fez uma banda de apoio onde a gente exercitou muito essa coisa de pegar uma música, um esqueleto e desenvolver a arranjo. E aí, ele fez uns cartazes, ele tinha um lance bacana, gráfico, e aí a gente pegava e cortava ele do cartaz dele para fazer o nosso. Então, era o mesmo cartaz que era do Vitor Hugo, dos Miseráveis, tinha um recorte que era só os Miseráveis, que, na verdade, acabou ficando assim, pô, mas tá, o que a gente tem em comum? Ah, tem em comum isso, que a gente estuda, a gente gosta de música, a gente faz ciências exatas, estudou no colégio de padre, o que não tem em comum? Ah, nenhum de nós enxerga direito, nenhum de nós pegou o quartel, nenhum de nós está com namorada, nenhum de nós ficou, essa repetição do nenhum de nós. E aí, tinha um termo que eu tinha dito, acho que em espanhol, tipo, nenhum de nós estuvo em Colimba, que seria, nenhum de nós serviu o exército. E aí, me perguntaram o que eu tinha dito, eu esqueci, não me lembrava, nenhum de nós, nenhum de nós. Bom, desde 86, na estrada, 30 anos, temos algumas peculiaridades muito legais, né, por exemplo, a gente tem até hoje mesmo um empresário, quem começou, né, foi o Tônio Meira, né, com a Láda Inverso, que viu a gente tocando num show no Embé, né, no verão, de 86 para 87, e achou bacana, e veio falar com a gente, então, desde então, do Tônio Nosso Empresário, né, junto com o Dante Longo, que era o nosso amigo, que fazia uma produção, que também continua fazendo, é o Road Manager, né, então, essa coisa do nenhum de nós, família, uma banda que começou em cima da amizade, é uma coisa que eu acho que a gente tem que levar para sempre, aliás, eu acho que é um, talvez, um dos pilares dessa longevidade, pouquíssimas bandas tem 30 anos de carreira, ainda mais com essa unidade que a gente tem, talvez sítio para lamas, que também é influência, ficamos amigos, tudo mais, mas tem essa coisa, o Zé Fortes ainda é, desde o início, o empresário deles, e a gente passou por muita coisa legal, a gente sempre trabalhou bastante, no início da carreira, muita gente pensava que a gente era uma banda meio de armação de gravadora, que se fazia na época, porque a gente não era da turminha, do clubinho, a gente não circulava os pontos da noite, a gente era nerd mesmo, a gente era guri de faculdade e tal, não era família de músico, não tinha essa coisa do cabelo comprido, da roupa de couro, não, era uns guri de óculos, sabe, aquela, então o pessoal, quando saiu Camila, em 87, no primeiro disco, assim, pô, essa banda armada, olha só isso aí, aí no segundo, astronauta de mar, ah, viu, armação, agora já está no Globo de Ouro, aí quando, sobre o tempo, terceiro disco, foi novela, está na Globo, aí foi no Rock in Rio 1, desculpa, Rock in Rio 2, eu tenho o prazer de ter estado no Rock in Rio 1 como assistente nas três últimas noites e ver o rock dar um pulo no Brasil e na segunda edição eu estava no palco, foi muito legal. E, chegando aos 30 anos, com uma turnê de um disco de músicas próprias e, desculpa, músicas autorais, inéditas, que é o Sempre é Hoje e agora fazendo em alguns teatros então um momento que marca muito esses 30 anos, que é a soma do Acústico 1 de 94 e do Acústico 2 de 2003 com arranjos originais que a gente está fazendo uma pequena turnê em teatros, fizemos já em Porto Alegre, já fizemos em São Paulo, vamos fazer agora em breve em Curitiba. para comemorar também saiu um livro Os 30 Anos do Nenhum de Nós que conta essa e outras histórias e um vinho também que é um vinho que, vamos dizer assim, o velho chavão, quanto mais velho melhor. Vamos lá, o lançamento do vinho foi uma parceria com a Vinícola Helios, 30 anos, uma data legal, uma data estabelecida. Quando a canção Camila, Camila fez 25 anos, foi lançada uma cerveja, um cervejeiro de Votorantim, interior de São Paulo, da cervejaria Bamberg, falando comigo num evento cervejeiro, ele comentou, pô, eu estou com os ingredientes para fazer uma receita que ultrapassou o tempo, que é a Bohemian Pilsner, uma receita que foi criada em 1842, uma das poucas cervejas que tem certidão de nascimento, assim, o Josef Groh na República Tcheca, um alemão na República Tcheca, fez uma cerveja que tomou conta do mundo em pouco tempo, e eu queria homenagear uma canção que também ultrapassou o tempo, que é a Camila. Então, quando a Camila fez 25 anos, foi lançada a Bamberg Camila Camila, que é uma Bohemian Pilsner, ia ser uma batelada, uma edição especial, só, para o aniversário. Mas naquele ano, naquelas resenhas de final de ano, quando os cervejeiros dizem quais foram as melhores cervejas do ano, ela estava em quase todas as listas. Aí, vamos continuar fazendo. Então, tem lá, a cada 40 dias, um tanque de Camila Camila vai para o mercado na forma de chope e de garrafa. E essa minha história com a cerveja começou há muito tempo. Na verdade, talvez tenha começado até antes de mim, porque minha família de imigração germânica, alemã, uma parte dela, tinha, em alguns antepassados, tiveram cervejaria até na região de Cachoeira do Sul e Agudo, o meu ramo da família de Pelotas, mas vieram com essas tradições e sempre na minha família a cerveja era o combustível das comemorações, o meu avô guardava aquela cerveja especial que conseguia durante o ano melhorzinha para o Natal, tinha sempre essa história e sem haver também uma dependência de estar sempre com o... Não, era uma questão mesmo de comemoração. A minha família tem essa coisa meio cartesiana, nós somos dez primos dos quais nove são engenheiros. Então, eu meio que já sabia que ia ser engenheiro desde pequeno, porque eu sou o primo mais novo, meu pai era engenheiro, meu irmão e tal, e eu não sabia se ia ser engenheiro civil, eletricista. E aí, comecei a ter uma aptidão para química no colégio ainda, digo, tá, engenharia química, o primo meu era engenheiro químico, vai ter o polo petroquímico de triunfo daqui a alguns anos, já vou me dar bem, porque o mercado de trabalho vai ficar bom, foi um curso muito procurado naquela época. E aí, a primeira vez que eu visitei uma petroquímica, aquele cheiro de benzeno, de nafta, aquilo me enjoa, não curto aquele negócio, digo, não vai rolar isso aqui. A primeira vez que eu visitei uma cervejaria, digo, aqui estou no meu habitat natural, aquele cheiro da cevada, do malte de cevada cozinhando, do lúpulo, enfim, essa coisa do gosto. E aí, desde muito cedo, lá, nos anos 80, sim, a gente começava a beber antes dos 18 anos, é fato. Diferenciava as cervejas, essa aqui é mais encorpada, essa é mais amarga, essa fábrica faz uma cerveja diferente daquela, digamos, a Brama de Passo Fundo era mais fraca do que a Brama de Porto Alegre, nenhuma das duas fábricas existe mais, mas havia diferença e a gente começou a perceber, a maioria tomava, mas a gente buscava. e aí, lá em 83, por aí, eu resolvi pegar uma receita de colono, assim, e fazer cerveja em casa, comecei a fazer cerveja em casa devagarinho, não tinha lugar para comprar insumo, nada, tinha que ir no peitaço mesmo, conseguir as coisas para poder fazer. E fiz um monte de bomba, de cerveja, que só o cara que faz toma, pela honra da firma, mas depois começamos a acertar devagarinho, e aí estudando, obviamente, o processo, aí, com as viagens com a banda, comecei a descobrir cervejarias que ainda existiam pelo interior do Brasil, visitar, conhecer o mestre cervejeiro, fazer uma degustação, conhecer a química mais a fundo, conhecer o engenheiro químico holandês, que trabalhava na Serra Malte de Getúlio Vargas, também, não existe mais a fábrica. Então, coisas que foram me dando um background num tempo que onde não havia muito de onde tirar essa informação, e aí começaram a me chamar para entrevistas, pô, falar sobre alguma coisa de cerveja, ou tinha que ser oficialmente com as do mainstream, ou, ah, não, chama o gordinho de nenhum de nós, aquele entende de cerveja, cada pergunta que vinha eu tinha que pesquisar, ia atrás, e não tinha Google, não tinha coisa nenhuma. Então, aí, quando chegou realmente agora essa fase da cerveja artesanal, hoje, onde talvez fazer cerveja em casa seja o hobby da moda, todo mundo conhece alguém, algum parente, algum primo, algum amigo que faz cerveja em casa, então, aí a gente já tinha uma vivência aí, de 30 anos, com a cerveja, e por gostar muito, assim, eu não sou daqueles que só tomam um tipo de cerveja, só um nível, não, eu gosto de cerveja, aliás, eu gosto de boas bebidas e boas comidas, uma boa água na hora certa tem seu valor, uma boa comida pode levar a gente para lugares mais inimagináveis e uma boa bebida, seja ela cerveja, vinho, espumante, destilado, mas o meu foco, obviamente, é cerveja. Trabalhei na engenharia química um pouquinho com papel e celulose, em cima daquele estágio obrigatório, fiz seis meses com papel e celulose e depois enrolei o diploma, mas está aí para game. Eu passo consultoria para as cervejarias, eu sempre brinco que eu ia ser um engenheiro químico com hobby de músico e no meio do curso a música me abduziu e eu me formei um músico com hobby de engenheiro químico. Essa questão, é engraçado, essa questão de um casal estar 25 anos junto e não ter filhos, e para nós foi muito tranquilo porque a gente sempre conversou muito sobre o tema, isso nunca virou tabu. no início, logo casou aquela coisa, nos anos 90, aí está, depois de um tempo se tentou ter filho, não pintou, fez uma pesquisa e daqui a pouco vamos falando sério, não é uma coisa que era uma necessidade, a maternidade para minha esposa e da minha parte também, a gente tem uma vivência legal com os filhos dos amigos, com os sobrinhos, com tudo, não é a mesma coisa? Claro que não é, eu nunca vou saber o que é ser pai, assim, até esse momento. Agora, para a gente é muito tranquilo essa função, mas é engraçado a cobrança, a cobrança é muito grande, então, acaba que a gente, no fim das contas, acaba se relacionando mais intimamente, por exemplo, com outros casais que não têm filhos, ou que já têm os filhos criados, do que com aqueles que estão começando a criar, óbvio, nada contra, simplesmente as responsabilidades, é uma atitude talvez um pouco irresponsável nossa, não querer ter se prendido a esse momento de vida de tanta doação, pode ser, a gente não, mas em momento nenhum tem culpa sobre isso, e a gente, às vezes, quando está com a galera, com o filho, junto, depois vão embora, a gente sai, e aí, vamos ter um filhote, vamos ter um filho, vamos adotar, daí só ficam os dois se olhando, assim, com o olho meio fechado, será? Foi uma opção de vida, simplesmente, adoramos crianças, adoramos os sobrinhos, os filhos dos amigos, enfim, é uma maneira de enxergar um pouco a vida, isso tem outros motivos também um pouco mais sutis, aí é sacanagem, de uma hora para outra, assim, tem que lembrar, porque eu gosto muito de música, sempre ouvi muito rádio, muito desde, então, eu me lembro, quando eu tinha nove anos de idade, eu gostava de Jacques Offenbach, que eu ia com meu pai ver concertos para a juventude, domingo de manhã na Ospa, ali no Salão de Atos, eu gostava do Jamelão, cantando o Coxa de Retalho, gostava do José Mendes, cantando o Para Pedro, e gostava do Raul Seixas cantando guitar, ou guitar, que foi o primeiro compacto que eu comprei na Cepal, então, eu sempre gostei muito de música, de rádio, então, muitas músicas permeiam a minha vivência, às vezes é um trecho de uma canção, música orquestral, às vezes é uma frase como do David Bowie, Ashes to Ashes, Funk to Funk, que é uma canção que eu gosto muito, do Nenhum de Nós, a gente tem algumas canções menos conhecidas, que também a letra fica batendo, mas eu vou deixar aqui talvez a canção mais emblemática do Nenhum, que é Camila Camila, por alguns motivos, primeiro porque eu tenho um super orgulho de ter criado aquela batida, junto com o Tedi, com o Carlão, que é uma batida pulsante que há 30 anos é uma característica de rock brasileiro, o próprio Hebert Viana há muito tempo falou, é um dos novos clássicos do rock, então eu tenho esse super orgulho. E segundo, por ser uma canção que fala sobre violência de gênero, uma canção que a Camila é uma vítima dentro dessa letra, quem nunca pensou nessa interpretação, imagina que era um casal amigo nosso, onde a menina sofria violência do namorado, pessoal de nível universitário e tal, mas tinha esse hábito e ela baixava a cabeça para tudo, ela tinha medo até de suas mãos, às vezes ela pedia para ele ir embora, e a gente hoje, onde tem tantas ferramentas para se falar sobre isso, a Camila está caindo como uma luva, atrentando, sendo um libelo contra a violência de gênero. então eu deixo essa reflexão para a gente fazer em cima da carreira do nenhum, que quem poderia dizer que uma banda ia começar uma carreira falando sobre isso numa letra. É isso aí. E que a fonte nunca seque.